Então, fala aí galera mano, mais vídeo do canal Skins Oficiais, pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme mano, enfim mano, desculpa esses dias aí sem vídeo mano, é a causa da escola e tudo mais, eu também vou postar vídeo lá no meu canal secundário ainda hoje, então mano, só falta 50 inscritos mano, então bora lá ajudar mano, meu canal secundário, ok? Enfim mano, nesse vídeo eu vou colocar hoje mesmo minha EMZ mano, nos 500 troféus mano, eu vou postar lá na aba comunidade, no nível 1 ok mano, é claro que nesse vídeo não vai ter como, porque praticamente ia demorar muito tempo e eu queria fazer uma live, mas porém não tem como, porque sempre alguém me atrapalha, sempre parece meu irmão, sempre alguma coisa acontece, enfim mano, não tem como fazer live direito aqui por enquanto mano, eu vou tentar né. Fazer enfim, e cara mano, eu gostei bastante da nova Brawler EMZ mano, ela é muito boa pro pick gema e tudo mais mano, pra mim é dos Brawlers muito bons mano, é sério mano, pra matar o Midia, que pega as gemas mano, é muito bom, porque o super dela mano, deixa o oponente paralisado, isso ajuda bastante mano, na hora de você matar tudo mais. E também mano, se você tiver jogando o combatinho do mano, se você tiver um, se o seu amigo mano, foi um sniper mano, vai ajudar bastante a acertar o cara mano, porque o cara vai ficar com muita leidão, e o cara não vai conseguir se mexer direito, e o sniper ele solta uns dois tiros e já era mano, você consegue matar. E outra coisa, e dá dano, esse dano em área mano, então é muito bom, o super dela, eu ainda tô me acostumando a usar o super dela, porque é meio estranho mano, porque você tem que ir pra cima e tudo mais, você tem que usar o super no momento certo, porque você não pode usar o super dela, com um pouco de vida seu, ou médio e tudo mais, porque você perde o super de graça, e também tem que usar o super bem rápido mano, você não pode dar tipo assim, muito, muito longe do seu oponente, usar ele, porque o super dura 5 segundos, ok? Então, parte aí, bora aí pra primeira e tudo mais, que partida, top, bora aí mano, e eu achei essa Brawlers muito top, e pra colocar ela no nível 1 mano, vai ser, vai ser de boa mano, porque é, esse novo negócio aí de ganhar troféus mano, tipo, você perde muito pouco, e ganha muito mano, vai ser muito de boa, colocar ela no skate de troféus nível 1, pra quem não sabe mano, essa aqui é a minha conta secundária mano, que tá pra colocar, eu coloquei todos os meus Brawlers nível 1 no skate de troféus, deixa aquela atualização lá, do ranking de troféus mano, que tem alguns vídeos aí mano, que eu coloquei o, o Bali mano, no nível 1 no skate de troféus mano, com aquela, com aquele negócio antigo de troféus, tipo, se você ficava em primeiro, você ganhava 6 troféus, se você ficava em 5º mano, acho que você ganhava 1, enfim mano, eu ganhava muito pouco troféu, sério, vocês não tem noção como era difícil, aí ó, beleza, matei, aí ó, vocês viram mano, que é muito, mano, é muito bom, tem que tomar cuidado aí, cara, eu, beleza, tomei cuidado, ó, só ir pra cima ó, beleza, o, vai embora rapidinho, ok mano, a MSM me matou mais, dá de boa, eu morri no meu campeonato adversário, então por enquanto tá de boa, mano, se tivesse um campeonato agora mano, de Brawl Stars, cara, ela ia ficar no, no Pick Jam direto mano, todo mundo ia usar ela no Pick Jam, é sério, vocês não tem noção, todo mundo ia usar ela no Pick Jam, mano, porque ela é muito boa mano, é tipo, pra matar um Midian, é suave, ok, só vai dar uma gema, só o nosso amiguinho aqui não, não ir tanto pra cima, ele jogou a mina, boa, boa, beleza, nós matamos aqui mano, o, caraca mano, eu odeio o, eu odeio o Tic mano, mano, eu, pra mim é um dos Brawl Stars que eu mais odeio no jogo, não, primeiro é o Ricochet mano, primeiro eu odeio mais o Rico mano, é sério, eu odeio o Hive de Rico, e, de boa, ganhamos aqui, essa partida foi mais ou menos, o cara aí morreu, se ele morresse, não estava, nossa, ferrado, e fim, com os campeões aqui ó, primeira partida, top, agora vamos jogar aqui no combate mano, e, partiu aí, jogar no novo modo aqui, combate aqui, eu não gostei muito desse novo modo, porque eu não gosto desses modos aí, que fica perdendo dano, do, do Estrela Solitária, também não gosto, poxa, como assim mano, oferta especial, uma gema mano, como assim mano, é sério pessoal, uma, ué, bugou, não faz sentido mano, poxa, que promoção é essa mano, não faz sentido, tá bom né, eu vou comprar né, um, um né, tá bom, eu vou comprar por uma gema, que eu não compra né mano, poxa, que estranho mano, tá beleza, partiu, bora aí mano, jogar aqui uma em dupla, porque eu gosto de jogar em dupla, tudo mais, e, é meio competitivo, mas, cara, dá meio agonia mano, jogar com ela, porque, mano, se você consegue acertar, é, mano, o tiro dela, ok, pegamos aqui, ah dá, o dano dela mais de longe, dá mais dano, ah, pra quem não sabe né mano, enfim, e eu mano, eu gostei dela demais mano, e o, a super só tava fazendo Brawlers mano, pra não ser muito bom no combate mano, porque ela, eu não sei, acho que ela não gosta muito assim, do modo combate e tal, acho que muitas pessoas não gostam, ela tava sendo Brawlers muito mais pra 3x3, porque, é claro, que no competitivo, tem que ter 3x3, e também vai chegar um negócio aí de, ranking de pontos estelares mano, daqui a 4 dias, então mano, então vai ser muito legal isso, é sério, mano, não sei, não sei, não sei como vai ser legal, vou ficar aqui de perto, porque o dano dela, tipo, perto, aí, é, eu tomo pouco dano assim, é porque mano, eu sempre me esqueço disso, tipo, quando tá vindo alguém mano, eu sempre me esqueço, eu fico, nossa, cara, esse, não mano, esse novo tema temático ficou muito legal, eu gostei bastante da super só, eles fizeram isso mano, porque eles não trouxeram os, só pra um, só pra um modo assim mano, esse, esse temático aqui, enfim, ele só, aí, peraí, calma aí, ah, caramba, e ele tá, mano, ele tá batendo em dois mano, aí, eu tô, tô moscando aqui, e, eu gostei bastante que ela fez, mano, que ela fez isso, praticamente quase em todos os modos mano, que ela trouxe esse tema temático aí mano, de Halloween, eu achei muito legal, legal, agora eu vou ir pra cima aqui ó, de boa, cara, ele, ele pegou aqui um pouco de vida, aqui ó, ó top, beleza, deu mais um pouco de dano, mas cara, cara, boa, 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 ó, vai, vai mano, ae, boa, boa, boa cara, boa, boa, partiu, partiu, beleza mano, vai, vai mano, você consegue mano, você consegue, beleza, tamo aqui encerrado aqui mano, cara, eu não posso ir pra cima, tanto assim, pra cima, ah, mas ele pegou, já era, perdemos, essa aqui não tem como mais não mano, não tem mais como não, cara, não tem mais como, já era, é, é, que eles vão super no momento certo, é, momento certo, é isso que eu tô falando mano, tem que usar o super no momento certo, tudo mais, enfim né, bora jogar no combate normal, o cara jogou bem mano, eu não vou reclamar mano, esse aleatório jogou muito bem, diferente de alguns aleatórios aí que eu já peguei, beleza? Mano, uma coisa estranha que tá acontecendo na minha conta é, é, é tipo, eu não tô ganhando brawler lendário, eu sei que isso é normal, mas, mas faz bastante tempo mano, vocês não tem noção quanta caixa eu já abri, enfim, mas, só falta 3 lendários aqui na minha conta secundária, porque na minha primária mano, não demorou tanto assim mano, é sério, não demorou tanto assim pra eu ganhar um lendário mano, enfim, mas, eu já tô com 0,1, então, acho que já vou ganhar em breve e tudo mais, mesmo se eu espero mais um mês, mas eu vou ganhar, tô esperando aqui mano, ganhar todos os brawlers, pra eu colocar todos no nível 1, nos queitos troféus, porque só falta o Saint, o Crow e o Spike mano, pra eu colocar no nível 1, nos queitos troféus, eu quero colocar muito o Spike, porque alguns inscritos me desafiaram mano, a colocar o Spike ou o Corvo mano, que é, falaram que é o dos brawlers mais difíceis assim, pra colocar nos queitos troféus nível 1, eu não acho tanto assim o Corvo, porque o Corvo foi bufado mais uma vez, esse buff eu gostei bastante, e eu gostei que bufaram minha, minha pele aí, nossa, ficou meio errado essa frase aí mano, gostei bastante que bufaram minha brawler favorita e tudo mais, bonitinho, beleza, o Brock também foi bufado no primeiro poder de estrela dele, ele tava precisando sim mano, e ele tava bem sumido mesmo, no meta atual, cara, vocês não tem noção como ele tava sumido mano, beleza, perdemos aqui em terceiro então, ganhamos aqui 3 troféus, mesmo assim, tá de boa, por isso que é tão fácil subir no, em troféus baixos com brawlers mano, é muito de boa, e vai ser bem, na minha opinião vai ser muito fácil eu colocar ela no nível 1 dos queitos troféus, porque hoje em dia tá bem fácil, então não tem muito segredo, eu sei que algumas pessoas falam que ainda é difícil, mas como eu, não é difícil, vou colocar ela nos queitos troféus ainda hoje mano, na minha conta secundária e na minha primária mano, eu vou fazer push em, nossa, você não tem noção mano, eu vou jogar muito 3x3, pra subir logo de uma vez, vou jogar mais combat, eu vou jogar mais foot brawler mano, é sério, foot brawler é o desmalto que vocês sobem mais rápido no jogo, beleza, duas mil atacadas, não vai pra cima, não vai pra cima, é tipo, se tivesse algum microfone, eu já tava xingando, tipo, cara, qual é a necessidade da pessoa ir pra cima da outra mano, tipo, quando seu amigo morre e tudo mais mano, você tem que ficar muito mais recuado, eu fui pro meio, só pode tentar pegar a caixa, se seu amigo foi pro meio, não vai os dois juntos assim diretamente, tá ligado, não vai, porque tipo, você tá vendo um monte de pessoa mano, é, tentei lá pegar só um poder de estrela, mas é pegar um poder de estrela, olha as ideias, tentei pegar um cubo de energia, então ficou meio difícil, tô jogando aí com oi galera, então, beleza aí, vamos aí 8 bits aí, bora teitonar aí geral, beleza mano, mas quando seu parcero morrer mano, é sempre falo, fica recuado um pouco mano, e depois, tipo, depois você vai pra cima mano, quando seu amigo estiver quase nascendo mano, você vai e vai com tudo mano, pra cima dos caras, porque quando seu amigo nasce mano, ele tem um pouquinho de escudo, isso ajuda bastante mano, na hora de matar o cara, é claro, dependendo do brawler mano, se for brawler de louca distância, isso ajuda já bastante, calma aí, eu ia pra cima de novo, tá aquela piper, mas porém, tem uma chata aqui, boa, boa, se matar é um poder de, não, o scoop de energia é nosso, porque, é, porque esse meteoro vai cair bem na hora errada, beleza, quase matamos aqui a piper, eu vou ficar aqui um pouquinho recuado, no, dou pro granto aqui meu parceiro, ele vai morrer eu acho, não, morreu não, boa, porque aleatório é, é, sempre surpresa com aleatório mano, vocês não tem noção, não, você não, tipo, é sempre surpresa, você não sabe o que o aleatório pode ser com você, é, vai ser você perder troféu, mas, é, mas cara mano, tem alguns aleatórios que cê é louco mano, mesmo nível baixo, eles joga demais, beleza, eu fiz isso mano, só pra, pra afastar esse demônio do meu, do meu parceiro, cara, ela morreu, beleza, beleza, vou ficar aqui ó, vou ficar aqui, ela tirou errado, nossa, cê louco mano, boa 8 bits mano, cara, mano, salve aí, oi galera mano, que link, nossa, que link é esse mano, o link que eu mais gostei na minha vida, foi não fume mano, que cê é louco, esse link foi muito da hora mano, o cara, foi um gênio mano, criar esse link, mas enfim mano, espero que tenham gostado do vídeo, hoje mesmo, vou tentar colocar nos quentes troféus, sem nada me atrapalhar, eu fiz o vídeo hoje mesmo, porque não teve aula, top, enfim, então já tô no quadro bimestre, então tem muita coisa pra fazer, mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado mano, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, é isso, muito obrigado por me vir, e falou! Eu sou um deus, criatura ridícula!